Oi galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Este vídeo aqui vai ser tipo um diário da obra barra updates que estão tendo aqui na cervejaria. A gente vai começar a mexer com parte de um envase de lata e grower patch este ano. Então a gente vai fazer umas reforminhas aqui, umas mudanças e eu vou mostrando pra vocês. Bom, então as mudanças que tiveram no ano passado foi esse curso aqui, que não seria igual o material daquela parede ali, que agora é novo, né, de ali. E também tiveram a instalação desses quatro plantos novos no ano passado. Esses últimos dois aqui, até mostrei no meu vídeo do vlog do meu estado, a parte 2. Eu mostrei instando esses dois aqui, esses dois aqui eu não mostrei, mas esses quatro aqui vieram no ano passado também. Agora aqui eles estão quebrando essa parte do muro aqui. Aqui fora, ali é o restaurante, né? Então quebram essa parte do muro. Esqueci de mostrar uma coisa pra vocês. A gente cortou essa árvore que a gente traz, ó, que tem aquelas duas, né? Tinha três. Cortamos uma e eu não cansei, mas cortei tem uns dias, acho que tem uma semana mais ou menos. Então essa árvore que foi cortada, as outras duas vão permanecer, porque a parte nova de base vai seguir daqui até lá. Aqui o restaurante ainda vai tirar essa parte, por isso que as minhas estão meio apertadinhas, com o colo, e daí a parte do ralho vai ser desse merinho aqui, até a porta do copo do lado. Vamos começar aqui, tem um muro já, já tá com os empilhos ali na caçamba, tá fazendo os pezinhos pra botar a cobertura do barricão. Ali tá sendo peido já no pedaço, vamos colocar as coisas ali, é isso aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Atualizações da obra, começamos a ter paredes, ó, nossa abertura toda aqui vai ser uma portona de vidro de fora a fora, do outro lado também tem paredes, vou mostrar pra vocês. A porta tá aqui, quer dizer, as paredes estão ali e a porta vai ser esse espaço aqui também. A altura da parede que tá aqui já é o que eu lavo também, que eu tô ganhando, né? Ó, galera, eu tô aqui dentro do barracão agora, aqui temos uma porta, aqui vai ter mais tijolinho em cima também, tijolinho é louco. Aí eles estão começando a erguer também na altura do muro, né, pra ficar mais alto, ó a altura que tá aqui já. Aí tô colocando esses suportes, que aqui vem uma portona de vidro de fora a fora, aí vamos fazer a parte de cima aqui agora, né? um bloco e vai subir até a cima daquele ferro ali, vai ser bem alto e aqui no meio vai ter uma divisória, mais ou menos a gente tá quebrada pela parte ali, sabe? Porque o ferro tá pra cima, vai ter uma parede dividindo, aqui, aí aqui tem umas coisas que chegaram, os blocos, as coisas pra montar os endame, pra montar lá pra cima, e as paredes já estão subindo. Agora uma visão aqui do restaurante, como que vai ficar. O janelão aqui vai ficar bem bonito, porque daí vai dar pra ver o equipamento de envado e tal, vai ficar bem legal. Amores, compramos uma envasadora de latas, chegou, esse aqui é o equipamento, vamos descer daqui a pouco. Ai, gente, tô tão ansiosa pra usar esse negócio, meu Deus. Estamos abrindo a máquina pela molhada nela, já vamos montar e deixar a embalada de novo com plástico molha, pra não, pra proteger até a água, tá pronto. A gente tá colocando os pezinhos agora, tava sujo ali embaixo, tem esse pezinho de bolacha, e tem esse daqui, ó, que é uma rodinha, aí ela tem entrada. Já fomos nessa máquina, essa montada, não instalada, né, mas ó, que bonitinho. Ó, pessoal, a obra continua, começaram a subir as paredes ali do outro lado, aqui, tá vendo, ela tá bem altinha, já, e começaram a subir ali naquele pontinho também. Bora lá. Vou mostrar pra vocês o outro lado aqui agora, vocês terem uma noção de total, né, ó. Ó, gente, comprei uns negócios aqui pro laboratório da cervejaria, aí minha tia buscou uma londrina, e agora eu vou abrir pra mostrar pra vocês. A gente foi pra londrina hoje, daí a gente foi pra lá comendo. Então, ó, chegou. Temos aqui dois beckers de um litro, né, de milímetros. Ai, gente, que lindos. Aí tem quatro frasquinhos nesse aqui de plástico, né, são dois aqui e dois aqui. Temos duas proveitores de 100ml de vidro também. Olha que lindo, gente. Pazinho de plástico, né, pulite lindo. Tão lindo. Temos duas. E temos beckers de 600ml. Temos quatro, ó. Ah, tô apaixonada pelas minhas comprinhas também. Nossa rotuladora chegou. Vai abrir? Vamos pegar uma tela. Ó, pessoal, como estamos com a obra. Terminaram a parte de cima ali, tem uma janelinha deste lado. E uma janelinha deste lado. Mostrando aqui por dentro, ali é a portão de fábrica, né, pra vocês se situarem. Com a janelinha que eu acabei de mostrar. E com outras duas ali. Então, os muros já se duram todos. Agora a gente tá passando um encanamento aqui. Cada pontinha deste aqui vai ser ralo. Aqui vai ser a parte de um dolo invado. E ali vai ser a parte seca. Aquele outro cano ali, que é onde vai ser o estoque e a câmera fria. E aqui no meio daquela parede, né. Então, vai aterrar aqui hoje. Vamos colocar a terra. E vai começar a colocar o barracão aqui em cima essa semana. Começar a rebocar. Jogar cimento. Pro piso. E vai tomar forma. Meus amores, olha essa bagunça. Começaram a colocar a terra. Aí dentro. Aí pelo piso. E começaram a colocar lá em cima também, ó. A parte de encerragem que vai tampar o telhado. É isso aí. Essas zonas. Aqui vai fazer uma parte também de elevação. Vai deixar essa parte aqui com terra no mesmo nível dali. Pra colocar a mesa ali em cima. Papai tá aqui. E aqui faz bagunça. Filma lá, ó. Por dentro. A ferragem. Ó, a parte de ferragens que comecei a colocar. A cobertura. E aqui tá cheio de terra, ó. Essa é a baguncinha. Aqui na frente do restaurante estão colocando dois bueiros. Um aqui e outro lá. Aí tem esses buracão e terra e bagunça. E mais um monte de coisa no mercado também. Ó, tudo negrinho, ó. Ó, então tá colocado a terra aqui embaixo. Colocaram uns canos ali onde vai ficar o ralo. Tá embaixo dessa terra. Vai tá meio que no inimigo aqui, aqui. E rebocando as paredes por dentro. Olha ali a massa de rebocar. Deixa eu mandar. Deixa eu mandar. Tchau. Toma. Tá assim. Bom, a cobertura ali em cima tá feita já Tô começando a colocar o telhado, as telhas, né? Vou mostrar aqui por dentro pra vocês Bom, galera, aqui tá quase tudo rebocado já Do outro lado também E por dentro tá tudo pronto Ó, por dentro tá tudo rebocado Tá com a cobertura já também Com as duas camadas, né? Que é pra não esquentar tanto aqui dentro Tá assim Chegou a nossa máquina O túnel de termo de colhimento Pra gente fazer os... Os packzinhos de latinha, de garrafinha Tá frio pra caralho aqui Ai, eu vou Chegou nosso outro túnel de encolhimento, né? Pra gente fazer os packzinhos de latinha, de garrafinha Que pode ser um... Sabe o meu negócio Agora já estão descendo, chegando pelo caminho ali Ela tá grande, pessoal Ai, que bonitinho Aqui nessa parte já temos uma garagem Tchau, tá? 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 Se inscreva no canal. Ó pessoal, temos agora o piso já pronto, sequinho, nivelado. Temos uma árvore aqui no beirado do vidro e aqui no degrau. E ali eles estão escolhendo o portão já daquela parte ali. Esses são os updates da obra. Começaram a pintar aqui aqui dentro. Hoje eu vou mostrar pra vocês como está aqui. Aqui desse lado que eu não comecei a pintar. E ali ainda vai quebrar uma porta pra pintar com a silvoreza. Ali naquela parte de cima tiraram as mitas que estão aqui embaixo. E vai pintar o piso ali de volta. E lá dentro tá quase tudo pintado. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Vai pintar esse piso aqui. Bom gente, ficou uns dias assim indo pra fábrica, olhando aqui de dentro, tá? Abriram uma porta aqui, com outro barracão. Aqui no banho e no espelho arrumaram a parede. E fizeram essas laterais aqui desse porte pra pia. Entrando aqui então, tá tudo pintadinho de branco já. Começaram a instalar os vidros. Ainda falta esse dentinho aqui. Essa porta. O portão tá pintado também. O branquinho aqui dentro. Convola a flor. Aqui fora já pintaram o piso também. De cinza na lateral e preto aqui no meio. Pintaram em cima aquela base do gás também. Ah, por fora começaram a pintar já também. Acho que ele não deram o acabamento porque tá muito curtinho. Legal. Ah, pintaram o pedral ali também. Colocaram esses postos de novo. Aqui do lado de fora pintaram também. Vamos ver se pintaram o meio. Ah, tá tão bom. Legal. Gostou. Ó, pessoal, chovendo aqui. Vamos mostrar pra vocês. A pintura finalizou ontem aqui. Essas faixinhas. Aí esses bancos estão empilhados aqui. Porque eu já tinha mostrado que esse piso tinha sido pintado, né? Aí ali embaixo tá vazio porque pintaram ontem. Vou mostrar pra vocês. Ó, então aqui embaixo foi pintado ontem o piso. Tá tudo molhado, chovendo pra caramba. Mas foi pintado. Tá novinho agora. E também repintaram aquele lado do muro. Não dá pra ver muito porque tá, por causa do mesmo, na frente, né? Mas foi repintado. E o vidro terminaram de instalar ontem também. Aí estão começando a instalação elétrica lá dentro das linhas. Oi, gente. Então eu tô aqui de volta pra finalizar esse vídeo. Desculpem a minha voz aí, que eu tô um pouco doentinha. Então dei uma relevada. E se inscrevam. Deem um like se vocês gostaram do conteúdo. Deixem um comentário aqui falando o que vocês acharam. Também não esquece de me seguir no Instagram. Arroba, underline, nome carvalho. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Um beijo. E até a próxima.